Música Quando fizemos nossas primeiras reuniões na comunidade de Alto Santa Maria para levantar temas relacionados à infância não faltaram lembranças de festas de casamento como um espaço de muita brincadeira. Música Acompanhamos três casais nas várias etapas do seu ritual de casamento. Música Para fazer os convites, há o curioso papel do convidador. Ele é o organizador da festa, ele tem que olhar por tudo que está acontecendo. Ele é o responsável pela festa que está dentro. Sim. Ele tem que ser uma pessoa que sabe das coisas, o que está faltando, o que tem que ser feito, tem que coordenar a festa. Além dessa função de organizar, ele entrega cada convite pessoalmente, mesmo que seja para 350 famílias. O ritual de entrega inclui um gole de cachaça, seguida de uma contribuição opcional para o serviço do convidador. Música As festividades do casamento acontecem durante dois dias consecutivos, sexta e sábado, com muita comida, música e diversão. Na sexta-feira, noite que antecede a cerimônia, acontece o tradicional quebra-louça. Nesse momento, um convidado especial oferece presentes, umas palavras de sorte e conselhos para os noivos. Muita gente fala assim, se não tem essa parte da quebra-louça, então não é casamento. Isso é uma simbologia que... Eu não sei se foi inventado ou se isso veio junto com os imigrantes, mas eu acho que veio junto porque isso foi feito antigamente na Europa, de onde vieram os nossos imigrantes. Muita sorte no casamento de vocês! Iuhuuu! Os convidados atiram pratos de louça no chão. Quanto mais pedaços ficarem, mais sorte terão os noivos. Portanto, dançam em cima dos cacos para que eles se multipliquem ainda em mais pedaços. Quanto mais peças tem, mais você consegue juntar, sabe? Você consegue juntar dinheiro para não faltar nada e construir sua casa. E ainda tem que esses cacos você deve enterrar onde você vai construir sua casa para ela permanecer aí, te dando sorte. Mas por que juntam tudo e espalham tudo de novo? Para dar mais pedaços. A vida é assim. Você junta, mas pode se quebrar de novo. Mas você tem que juntar de novo para ela continuar. Porque todo trabalho tem o recomeço e tem que ser muito bem feito. No sábado, a procissão até a igreja acontece de caminhão ou a pé, dependendo da distância a ser percorrida desde a casa da festa. A cerimônia em si, na igreja luterana, não difere muito dos outros casamentos cristãos que conhecemos no Brasil. A não ser pela presença dos copeiros, que são identificados por fitas penduradas nas suas roupas. Eles são, ao mesmo tempo, os padrinhos e os ajudantes. Porém, o que mais salta aos olhos são seus gritos e as batidas de suas bandeiras no chão animando a festa. Depois da cerimônia, a procissão retorna e as atividades de entretenimento recomeçam. Uma concertina, que faz parte da tradição pomerana, alegra os convidados. Depois do jantar, se inicia um grande baile com a famosa dança dos noivos. Nessa dança, os convidados pagam uma pequena quantia em dinheiro para o prestígio de bailar com os noivos e recebem uma fita com a cor da sua situação conjugal, o vermelho para os solteiros e o azul para os casados. Dessa forma, o baile se desenrola com todos sabendo quem é casado e quem é solteiro. Tudo aos gritos dos copeiros e comandado pelo som da concertina. Essa dança pode durar até três horas, dependendo do número de convidados interessados em uma rodada com os noivos. Depois, é servido o bolo com café. Presenciamos uma festa com 60 bolos grandes e outra com 250 bolos pequenos. O casamento é a festa mais tradicional entre os pomeranos e o maior espaço social nessa comunidade. As crianças vivem intensamente essas festas. Participam de tudo, cantando, dançando, quebrando louça e brincando entre os convidados. Ainda me parou de nos cobertos! Ainda me! O que é isso? O que é isso?